Oi pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou o William, mas pode me chamar de TubeMoji se você quiser. Eu estou aqui no canal do Marshall Navarro, o dublador do Crunch Bandicoot, Nash Nork e o resto do jogo CTR Nitrofield. Então é por isso que vou contar uma novidade pra vocês. Dia 30 de Março foi meu aniversário. Crunch, Nash Nork e Rash celebraram meu nível. Eu fiquei muito impressionado, meu irmão. Eles me surpreenderam. E agora com sinceridade, eu lhes apresento os 3 personagens do Março me homenageando. Fiquem ligados. William, como é que vai, brother? Eu estou bem, graças a Deus. O dia está muito lindo. Eu quero te desejar um feliz aniversário, amigão. É sério, Crunch? Oh, muito obrigado, hein, camarada. Eu lembro quando você era pequeno, você jogava comigo no Crash Nitro Kart. Como o tempo passa rápido, não é? Ah, sim, sim. É claro que eu jogava bastante com você no Crash Nitro Kart. Isso é porque eu pensava que você era o Bandicoot mais rápido. Por isso que eu selecionava você todas as vezes. E sim, é como diz o ditado. O tempo passa tão rápido que agora eu já cresci. Obrigado mesmo, William. Você é um garoto muito talentoso, irmão. Eu gostei das caricaturas e desenhos que você fez de mim. Eu fiquei muito feliz. Não precisa agradecer, Crunch. Eu mesmo fiz as caricaturas e desenhos por você. Eu fiz isso pelo Março Navarro, o seu dublador. Feliz aniversário, William. Tudo de bom pra você e na sua vida. Ah, e outra coisa. A Coco gosta de você, parceiro. Mas é claro que a Coco gosta de mim, Crunch. Eu até conquistei o coração da dubladora dela, Camila. É, eu ganhei o amor da Coco. Parabéns, William. O Tube Emoji. Camarão que dorme, a onda leva. Carambolas, obrigado por celebrar meu aniversário, Crunch. Você também é bem simpático e bem forte. Espero que você e a Amy possam se amarrar, hein. Ah, mas obrigado mesmo de coração. Não tenho palavras pra agradecer. Obrigado de verdade, verdadeinha. Uau, por essa eu não esperava. Feliz aniversário, William. Você é um bom colega, maninho. Bom colega? Maninho? Obrigado por esses elogios, Rest. Muito obrigado por me desenhar. Eu adorei o retrato que você fez de mim. Fiquei até bonitão nessa arte. Mas é claro que eu desenho o seu retrato. Você ficou até bonitão nessa arte, hein. É. Eu desenhei você bonito pra caramba, hein, Rest. É, é. Parabéns de verdade mesmo. Você agora já é um adolescente bem velho. Ha, 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 ha. Que isso, Rest? Você tá zoando com a minha cara? Eu não sou velho. Velhos são aqueles que completam 60 anos. Eu não tenho 60. Eu tenho... Na verdade, não posso dizer minha idade. É, mas... Obrigado mesmo de coração, Rest. Você é um alce bem... Bem simpático. Você pode continuar aparecendo nos outros jogos do Crash. Se a maioria do povo torcer pra você, tá bom? Um abraço. Ora, ora, ora. Se não é alguém fazendo aniversário esse ano. Sim. E esse alguém sou eu. Parabéns, criatura humana. Você agora está completando mais um ano de vida. Eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo, Nashnork. Obrigado por me desenhar, garoto. Você desenha muito bem. Você desenhou o Spyro também? Se você desenhou, eu te jogo no fundo do poço, hein? Eu sei disso. Eu desenho muito bem, Nashnork. Eu sou um artista de verdade. E sim, eu confesso. Eu desenhei o Spyro. Mas por favor, não me joga no fundo do poço. Por favor, por favor, por favor. Você é lindo, cara. Feliz aniversário mesmo. Eu vou continuar procurando o Spyro por toda parte. Oh, Deus. Tudo bem. Pode continuar procurando o Spyro. Eu não preciso ir com você. Eu não quero matar o Spyro. Mas obrigado mesmo de coração, né, Nashnork? Você é bem... Como faz pra te fazer feliz? Você é lindo. Foi só pra deixar você feliz, cara. Eu não quero deixar você zangado. Mas obrigado mesmo de coração, né, Nashnork? E foi assim que os três personagens do Márcio Navarro celebraram meu aniversário. Tudo isso graças ao Márcio Navarro, que gravou as imitações dos três personagens. Obrigado mesmo de coração, Márcio Navarro. Tô muito feliz por estar completando mais um ano de vida. E você pode continuar pegando os meus vídeos. Vídeos relacionados sobre você. Tá legal? Um abraço. Tupi Moji. Tupi Moji, meu camarada. Você, irmão. Pega esse pedacinho do vídeo e joga lá no seu canal, tá? Porque você nunca me dá moral. Você só fica pedindo vozinha pra mim, tá? Mas você nunca me dá moral, tá? Você começa a me dar mais moral lá no seu canal, tá, seu Tupi Moji? Um beijo pra você. Feliz aniversário, irmão. Valeu! Um beijo pra você e quem você vai falar.